O alô da janela e da janela do trovado Olha no alto da janela, da janela do trovado E tem uma moça chorando, chorando pra se acabar Por um cordão e o ladrão te arroba O alô da janela e da janela do trovado E tem uma moça chorando, chorando pra se acabar O alô da janela e da janela do trovado E tem uma moça chorando, chorando pra se acabar O alô da janela e da janela do trovado E tem uma moça chorando, chorando pra se acabar E o alô da janela e da janela do trovado E tem uma moça chorando, chorando pra se acabar Música 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 Música